Amigos de todo o Brasil, vai chegando de voador no like, beleza pessoal? Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. É muito fácil, é só você olhar e olha só. É só sentar o dedo no like e pronto, ativar o sininho e receber novas notificações de vídeos. Agora foi a cadeira, meu irmão Rocha. Agora foi a cadeira, meu irmão Rocha. Porém, Rocha. Porém, Rocha. Hã? Porém, Rocha. Vai trabalhar? A gente vai ficar com o que o Rocha não é. Eu vou achar que vai ter uma cadeira. É pra cima Rocha, né? É pra cima Rocha. É pra cima Rocha. Vai tentar voar, Rocha. Vai tentar voar, vai. Não to near esse cara não. Vai tentar voar, gente, é pra cima de feio. Vai tentar pegar a frio e Rocha. E vai tentar voar. Obrigado. 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 O senhor de pimenta-bueno vai pelas bolas menores. Que é do 1 ao 7. E o Maico, é claro, fica com as bolas grandes. Pessoal, o Rochinha fez uma grande jogada. O Rochinha fez uma grande jogada, matou tudo. O Maicon está com as sete bolas aí, hein? Aos gritos da torcida aí, pessoal. Dificilmente o Maicon. Sete bolas, mas o Maicon é Maicon. Aí o Maicon está sendo patrocinado pelos biscoitos Papaguara, é claro. Nosso amigo Ed. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço pro Ed. Ô Ed, tamo junto, junto com a Papaguara. E agora também o Esporte Net SP, patrocinando o nosso canal de São Paulo, nosso amigo Lula. E também o comercial Vitória de Cacoal, Rondônia. Do nosso amigo Lia, aqui de Rondônia. Então, comercial Vitória, materiais para construção e distribuidoras de cimento. E está junto com a gente. Essa partida aí vai ser... Aí o Rochinha empata o jogo. Aí o Rochinha empata o jogo. E vai pra negra, pessoal. E vai pra negra, pessoal. É que o Rochinha empata o jogo. É que o Rochinha empata o jogo. É que o Rochinha empata o jogo. É que meu o rolame entra por elas. Eu vou pro Ed. Aí o Roxinha não quer saber Com quem tá jogando aí Se é Maico Sei que ele sai matando as bolas aí Quem perder aí dá adeus ao torneio É pessoal, agora o Maico tem tudo pra trancar esse jogo Porque as bolas estão bem posicionadas O Maico joga O Maico joga pelas menores E vamos esperar aí a jogada do Maico Sete bolas na mesa Roxinha tem duas O Maico joga pelas menores O Maico joga pelas menores O Maico joga pelas menores Escapemos Escapemos Vou segurar um aí pra tomar Chega cheio só o outro Aí o Maico completa o serviço Então o Maico completou o serviço Fechou bonito As bolas estavam super armadas E roxinha Vamos ver a saída do roxinha Saiu bem Isso é negro pessoal Aí o Maico vai descartar Não tem outra possibilidade Bela defesa do Maico Meu Deus Apertou o Maico Apertou o Maico Pessoal Aí o Maico fez Uma defesa mal calculada Pode estar despedindo o torneio Já gerou Já gerou Já gerou Já gerou Aí o Salão vai abaixo agora E aí o Rocha Esperançou uma grande chance Tirar o Maicon Aí o Maicon vence Deu sorte o Maicon Os grandes Têm sorte o pessoal É galera Eu escapei É nóis É pessoal O Maicon escapou O jogo é esse mesmo Tem que dar um pouco de sorte Essa aí pessoal, valeu Um grande abraço a todos Nosso agradecimento A Sportnet SP Ao comercial Vitória O nosso amigo Leão de Cacual Materiais para construção Distribuidora de cimento E é claro Biscoitos Papaguara O melhor biscoito do Brasil Valeu pessoal, grande abraço Olha quem chegou Biscoitos Papaguara Leve, caseiro, crocante E um gostinho de quero mais Bolacha de motor água e sal Mini cracker E bolacha doce Uma tradição que vai te surpreender Biscoitos Papaguara Feitos um a um com muito amor Biscoitos Papaguara Tradição e qualidade no seu dia Ligue 929-9391-7635 E peça papaguara E peça papaguara